Música 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 Farei minha vingosa Pra isso que eu vivo Ulti-Halon, Ulti-Halon Ulti-Halon, Cristo Cristo, estou Mais um novo mundo de dor Eu vou, eu vou Me tornar seu salvador Dentro de mim Já não há mais coração Eu me rendi Pra escuridão Um garoto normal Ria assim como o Naruto Sonhava em ser Hokage Em um distante cinturo Ainda era jovem Por quem amo, lutarei Corro em Kakashi E Minato sensei Na minha primeira missão Pra proteger quem eu amo A pedra me exoterrou Roupido debaixo dos planos Mas algo aconteceu Minha vida ali não acabou Passava à beira da morte Puro de Hamadara Eu treinei muito Pra voltar pra Konoha Meus amigos sem perigo Eu não tive outra escolha Eu fiz tudo o que eu pude E eu tentei Mas na mão de meu amigo Não só vi que eu amei Me chame de Madara Ou ouvido tanto faz Vou atrás da minha vingança Konoha não terá paz Converte amor por ódio Esse mundo está imundo Mudarei o meu passado Alterando o meu futuro Cristo, Cristo Resumindo o mundo que pôs Eu vou Eu vou Me tornar seu salvador Dentro de mim Já não há mais coração Eu me rendi Pra isso me não Falo que o recado Insiste na criação Cale-se o que o meio de ajuda E bom coração Claro que não Nunca será assim Manipulando a verdade Para romper o fim Em busca da nove cadas Pra finalizar meu plano Um mundo de ilusões Onde todo o medo some Não importa o que aconteça Pois é um monte de sonhos Irei achar a rei No Tsukuyomi Eu existi, eu brinco Ele morreu espagado Cresceu o topo No lugar daquele fracassado Me tornei o de Júri Que tu jubis A minha força transborda Fez o meu poder fluir Sua rei minha fricância Nesse mundo chinofre Não me chame de Obito O meu mundo agora é topo A esperança desse mundo Morreu pra mim E o Obito morreu No mesmo momento que a rei Que a rei Estou, estou Mais um novo mundo de dor Eu vou, eu vou Me tornar seu salvador Dentro de mim Já não há mais coração Eu brinco em ti Pra insulidão Passara, tamo de volta Mais uma vez Farei minha vingança Pra isso que eu vivo O T-Rá, o T-Rá, o T-Rá o Pedro Estou, estou Preso no mundo de dor Eu vou, eu vou Me tornar seu salvador Dentro de mim Que não há mais coração Eu brinco em ti Pra insulidão Eu vou! Eu vou, eu vou